Música Bora botar pressão que agora nós estamos de mercedão em pesada Vamos de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19 Hoje trazendo pra vocês o episódio número 6 Aqui do nosso mapa do Farming Simulator 2011 Mano, vamos soltar o likeão Primeiramente, boa tarde pra todo mundo, né cara Agora 3 horas da tarde E já vamos colocar Hashtag Mercedinho do Fabinho, cara Que eu comprei esse atego, rapaziada Quem perdeu o nosso último vídeo Compramos esse ateguinho Ó, detalhe, ó Tá tarqueado Polícia não vai gostar disso Vai parar nas blitz Não vai tá lascado, né Mas vamos embora, rapaziada Que eu tenho muito serviço pela frente E eu primeiro agora tenho que carregar esse caminhão Eu tenho que botar pra plantar a cevada Porque, galera, eu vou tá plantando hoje a cevada Porque muitos me falaram que a cevada Mesmo que ela pague pouco Ela tá... Tipo, ela rende mais o grão, né Tipo, ela dá mais quantidade do que a soja Não sei se isso tá certo Isso foi um inscrito que comentou E o... O espantalho Girardão Tá ali cuidando pra espantar os urubus, né O... O Girardão foi o nome do espantalho Que vocês escolheram Então, muito obrigado a todo mundo aí Que comentou Pra dar o nome de Girardão Não sei porque vocês deram o nome de Girardão, né Coitado do Geraldo, né Chamaram o Girardão de espantalho Mas, enfim, tá aqui o nosso espantalho Girardão É... Deixa eu só deixar aqui Nosso caminhão aqui desligado Que eu tenho que ir lá na frente Naquele John Deere Temos aqui nesse John Deere Pra colocar o quê? Colocar o funcionário Pra plantar a cevada Já tirei tudo as falas aqui Com as coletadeiras Até vamos arrumar, né Fazenda bagunçada Não tem como Não funciona as coisas Já quero agradecer também, galera Pelos 650 mil inscritos Valeu a todo mundo Que tá se inscrevendo no canal Rumo a 700 mil Fé em Deus que não chega lá Então, se você quer fazer parte Da nossa família Não quer perder nenhum vídeo Porque aqui tem vídeo novo todo dia Já se inscreve E, mano, sorta o likeão, né Eu não sou muito De ficar pedindo inscrito Mas como nós estamos Quase chegando em 700k A gente vai fazer O movimento Crazy 700k Tá? Até se você apoia isso Já comenta aí Hashtag Crazy 700k Pode colocar em Facebook Pode colocar em Instagram Pode ser nos stories Me marcando em qualquer lugar É hashtag Crazy 700k Que nós estamos em busca Desses 700 Lindo belo e maravilhoso, né E vamos parar aqui a case, ó Pare a case perto dos grãos Deixa eu fechar aqui ela, ó Lembrando que eu não tenho Na lavadora pra lavar Eu não tenho nada Não comprei praticamente nada E deixa eu ver O que mais que falta Esse aqui Esse reboque aqui Eu vou estar vendendo Daqui a pouco também, tá Agora eu vou estar Utilizando meu caminhão Até, galera Esse reboque aqui, ó Esse reboque Ele tem a capacidade De 31 mil litros E o granel do meu caminhão Que eu comprei Tem a capacidade de 37 mil Então como eu não vou estar Utilizando Eu vou passar nos pila Porque eu acho interessante, né Ter mais dinheiro, né Nossa, pode ficar pobre Deixa eu deixar aqui O trator aqui abandonado Por enquanto, né Na real aqui não é bem A nossa sede A nossa sede Que tem, tipo, a nossa casa Essas outras paradas Elas ficam aqui em cima Basicamente perto do Terreno 27 do 28 Aqui fica a nossa casa Fica o cercado pra cavalo O silo da fazenda O palheiro Então lá em cima, né É onde que eu vou morar Onde que eu vou criar Minhas vacas Vou criar meus cavalos Tudo do ladinho da minha casa Então isso vai ser bem legal E beleza Uma seisão Vamos estar deixando ele aqui parado Cadê o outro Tá lá plantando Show de bola Agora eu tenho que estar Pegando esse Jandirzão aqui Porque vocês já viram no título Nós vamos estar filipando O nosso Jandirzão A pedido de vocês Vocês falaram que o Jandir Ele tá bem legal Vocês falaram pra mim vender um, né Então possivelmente Eu vou vender aquele outro Eu vou ficar com esse Então esse aqui Eu vou aproveitar E já vou filipar Ele tá com 0.8 horas de uso Cara, tá bem Bem pouquinhas horas de uso Esse bichinho aqui Mas o importante é o que importa, né Deixa eu tá engatando aqui, ó Esse reboque aqui Já vamos passar nos pila Já vamos lá pra loja Que aqui nós é doido, filhão Nós é doido Simbora, piazada O bonde mais louco Do Farm Simulator da Brasília Aqui no canal Grazi Geimer Igual meu pai fala, né Eu não sei porque que meu pai fala Grazi, né Ele fala assim Daí chega lá os caras e pede mais Teu piá é aquele que faz os vídeos pro canal E ah, é o Grazi Geimer Meu pai é uma figuraça, rapaziada Tem vlog dele aqui no canal Até, olha só que coincidência Ele desmontou um trator Um John Deere na vida real É só pesquisar por John Deere quebrado no meio Algo assim que vocês vão encontrar Esse vlog Aparece eu e meu pai abrindo um John Deerezão Ele desmontou a caixa Mas é na vida real, tá Não é aqui no Farming Então confira lá Que também é só loucura Só as loucuragens E vamos embora Deixa eu estar vendendo esse reboque aqui Ó, vamos passar nos 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 dinheiro Eu vou ganhar 29 mil, rapaziada Meu Deus do céu Já pagou o prejuízo Prejuízo não, né Porque eu tô Eu tô crescendo já Até que bem nessa fazenda, ó Deixa eu vir configurar Nosso trator vale 103 mil E, mano Deixa eu só ver A configuração aqui Peso frontal Eu vou colocar um peso nele Vamos colocar aqui um pezinho E as rodas Vamos estar deixando essas Teleborg Será que dá pra filipar? Penãozinho fino pra fertilizar Eu vi que tem Ah, dá pra filipar sim, rapaziada Universal Pensager Nossa, dá pra aumentar a cavalaria pra 164 CV Cara, eu vou aumentar, mano Vou aumentar e vou ficar, ó A gente vai passar De Cento e Cento e quarenta e dois CV Nós vamos estar passando o trator Pra cento e sessenta e quatro CV Então Eu vou conseguir fazer Vários serviços com ele E como que ele vai ficar aí pra Pra plantadeira, né Ah Eu acho que Que vai ficar melhor A gente tá fazendo esse sisteminha aqui, ó Dezesseis mil setecentos e cinquenta euros E, manos Olha só que lindíssimo que ficou O nosso John Deerzão Seis cento e cinquenta e cinco M É Eu tô pensando já em pegar e vender o outro John Deer Não quero ter os dois Quero ter só um Então já deixa nos comentários Qual trator Que a gente pode estar comprando No lugar do outro John Deer Então eu vou ganhar em torno de cem mil euros Igual esse daqui Que vale, né Cento e três mil Se eu for consertar ele E, galera Vocês curtiram O John Deerzão filipado? Vocês curtiram? Eu achei isso aqui animal demais Vai fazer força pra caramba, né Vai chegar a levantar a terra do chão Assim, ó Vai ficar só loucuragem, mano Eu quero colocar uma grade, rapaziada Tô pensando em colocar a grade Baldan Mas eu não sei se a grade Baldan vai Vai dar pra colocar nesse Deixa eu dar uma olhada aqui A Baldan precisa de Nossa, quinhentos e poucos CV Esquece, fi Aqui tem que ser uma Uma menorzinha, ó Tem esse aradinho aqui da Star Ops 220 CV Cadê os da Tatu? Tem da Tatu? Eu sei que eu tinha uns aqui da Tatu Mas eu acho que eles estão aqui na categoria Farm Centro Sul Não Uma da Piazada Eu não lembro Ah, não Na SM Farm A grade Tatu precisa só 90 CV, mano Só que ela tem os tamanhos, ó Eu posso colocar até essa daqui, ó 52 Tô pensando em comprar essa grade Vamos ver No próximo episódio nós já podemos pegar essa grade Já pra preparar nossos campos Porque se eu for plantar milho Vai ser bem interessante Eu tenho uma grade dessas Pra gente tá começando De preparar nossas campichas E eu já vou pegar Se casa Não sei se o funcionário já terminou de plantar Possivelmente não Ele tá plantando lá ainda Mas eu já vou substituir o trator da plantadeira Já vou vender esse outro Tá, já vou tá vendendo outro trator Deixa eu lá pegar Deixa eu pegar Tirar aquela plantadeira Aquela nossa Star Que daqui a um dia eu também já vou vender Quero comprar uma maior Eu não sei Eu não tenho nenhum tandem Mas ficaria muito interessante Eu fazer um sistema aqui com um tandem Pegar duas plantadeiras dessa da Star Mas acho que Eu não sei Eu não sei se eu tenho um tandem aqui De mod baixado Mas se não tiver Eu põe lá embaixo O mod de um tandem Nem sei até se dá pra engatar Essas plantadeiras no tandem Vocês acham que dá certo, rapaziada? Ó, o mesmo trator 635 Só que agora eu aumentei a cavalaria desse Então esse aqui tá 155, né? Esse aqui tá mais forte E aquele mais fraquinho ali Vamos passar nos pila Que tão precisando virar capital Tão precisando de dinheiro E lembrando que hoje Às 7 horas Possivelmente nós vamos vender o soja Primeiro fretão do Atego Nossa, velho Primeiro fretão do Atego Aqui, ó Vamos deixar bonitinho Plantando E simbora, mano A pressão Na cevada Deixa eu ver se tá tudo ok Vamos ver se tá tudo ok Plantadeira tá beleza, né? Uma plantadeira brasileira, rapaziada Pra quem não manja muito do Farm Simulator Você que tá, sei lá Entrando agora no jogo Essa é uma marca brasileira Uma marca nacional Eles fabricam tratores Pulverizadores Enfim Leito de coisa Plantadeira Espalhador de calcário Acho que também, né? Muita de coisa, rapaziada Então Se você tem mais alguma dúvida É só pesquisar por Estara Eu acho que tá escrito aqui em cima Pra mostrar pra vocês Igual tá ali na tampa aqui Não dá pra ver porque tá ao contrário Mas é S-T-A-R-A Aqui do lado, ó Estara Dá pra enxergar aí, ó Sai da frente Aqui, ó Aparece Aparece, Junho Aqui, ó Estara Beleza, rapaziada? É só pesquisar Pressão Junho de um dirzão filipado Fechou E agora vamos vender esse outro aqui Que esse aqui eu não quero Quero, ó Dinheiro Granola Igual o português ia falar Quero granolita Granolona Vamos lá Que eu preciso de muito De dinheiro Tienes que ter um pouquinho De dinheiro Senão a gente vai falir Aí não tem como, né? Desse jeito Não tem jeito Final Olha só Meu Massa e Fergis Ali na frente A coisa mais linda Desse mundo Meu Massa e Fergis Eu sempre esqueço Que aqui na frente Não passa O trator Não chega a passar aqui Aí eu tenho que fazer Uma parada Só antes disso Eu quero comprar Umas galinhas, mano Da onde que eu compro galinhas? Será que é aqui? Como que eu tô plantando A cevada? Vamos comprar galinha, ó Vou comprar Por enquanto Bem poucas Vou pegar Umas seis galinhas E um galo Totalizando sete Então, aí, né? Só que Elas só vão produzir Os ovos, rapaziada Depois Só vou conseguir depois Então, a questão dos ovos Quando eu tô alimentando elas, tá? Deixa eu pegar aqui Vamos degavar Degavar e sempre Tem alguém ligando pro Crazy No meio dos vídeos, né? Mas que que é isso? Quem que tá ligando pro Crazy? Daqui a pouco nós atendemos Aguenta as pontas aí Que agora nós estamos em momento De entretenimento Ó, galera Eu usei o mod de força pra passar Eu fiz isso lá no Bem no comecinho da série Que Tá bem complicado, né? Essas coisas, né? Mas enfim Vamos deixar bem ali Esse meu trator aqui Nós já vamos passar nos contos Bem bonitinho aqui, ó Deixa eu vender ele, ó Pera, deixa eu consertar, né? Vou ganhar É, cem euros a mais Já tá bom Mas enfim, galera Eu vou ganhar cem mil redondo Redondito, ó Voltamos pra cem e vinte e nove mil Que que a minha coletadeira Tá ligada, rapaz Que que a coletadeira tá ligada? Deixa eu só ver Caminhão tá aqui bonitinho Bicicleta, coletadeira Então agora Deixa eu só ver A gente tem o Mercedão Tem o John Deere Tem a minha bicicletinha A minha Vocês falaram que é de Downhill? Acho que era Uma coisa assim Vocês comentaram? Essa mountain bike Minha bicicleta Tem a Casey Jones E aí tem o Macei Frags Macei Frags Ah, eu vou comprar uma bazuca Pra Macei Frags, rapaz Já vou chamar uma bazucona pra ele Porque agora nós estamos de De Ategão E eu vou começar a expansão Tá, rapaziada? Eu vou começar a expansão da fazenda Nós vamos trabalhar em outras áreas Não só aqui Porque aqui Os campos desse mapa aqui É muito, muito barato Deixa eu só ver O Ategão tá observando ela trabalhar Só que o meu caminhão Vai tá atrapalhando aqui, né Sai pra lá Vamos tirar o Ategão daqui Ategão vai pra trás Depois quando eu botar a carga Nós vamos abaixar esse eixinho aqui Meu Deus do céu Tô muito ansioso pra trabalhar Com esse trator não, né Com o caminhão Anta Animal Tá falando as coisas eradas Essa semente também Já vamos É, que que tá voando? Física pra quê? Vai pra lá É pra colocar aqui Não é pra voar não, animal Vai pra cá Aqui, ó Essa semente que eu posso utilizar Tem aqui fertilizante sólido E tem semente aqui nesses tanques Que eu fui obrigado a colocar Porque dos originais Vai, que que tá voando? Fica parado, Daniel Pare Aqui, ó É pra ficar parado Bonitinho Coisa mais linda desse mundo E galera Esse aqui foi mais um episódio Aqui da nossa série de Farming Simulator 19 Se você curtiu Metralha ou laicão, cara Eu fico muito feliz Quando vocês deixam o like Lembrando que nós estamos com a meta Pra chegar em 700 mil inscritos Então Se inscreva Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Porque aqui tem vídeo de Farming Todo santo dia, rapaziada É todo dia Até sábado É domingo É terça É quarta É quinta É sexta Aquelas loucuras, né rapaziada? Enfim Vamos finalizar esse vídeo por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Valeu Família Crazy Gamer Tamo junto E chama no probleminha É nóis Valeu Fui 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 Obrigado.